Aqui no estúdio comigo está o Fenelon Batista. Fenelon, boa tarde. Obrigado aqui pela participação. O Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Bem com você. Fenelon, você tem 56 anos, né? Isso. Por que ele nunca colocou, nunca foi lá fazer a certidão de nascimento? Bom, minha mãe e ele só viviam em pé de guerra. Quando ele resolveu consertar meus documentos, eu já era maior de idade. Eu já estava com 21 anos. Aí eu não quis. Por que você não quis? Porque a minha infância toda, eu queria que ele registrasse. E ele não registrou depois dos 21 anos, eu não quis. Mas ele tinha alguma dúvida sobre a paternidade ou não? No início, sim. Mas depois ele viu que eu era o que mais falecia com ele. Mas você escutava eles falando disso quando você era pequeno ali? Sim. O que eles falavam? Ele dizia que eu era filho do irmão dele. E você, o que você acha disso? Bom, eu acho que minha mãe não tem precisão de mentir, né? Porque sua mãe garante que ele é o pai. Garante, certo? O tempo todo. Até a morte dela disse que eu sou filho dele. Então, ela morreu falando que ele é o pai. Isso. Cairo, nesse caso, como é que foi feita a investigação para saber se o Fenelon é ou não o filho desse homem? Então, na ausência do suposto pai, a gente recorreu ao cenário que a gente faz direto, né? Que é a reconstrução genética. A gente utiliza parentes do suposto pai para a gente inferir um possível perfil do suposto pai e fazer essa comparação. Nesse caso, então, foi comparado se o Fenelon, ele é irmão dos dois filhos reconhecidos pelo suposto pai. Exatamente. Participaram ele, o filho investigante, e dois filhos legítimos do suposto pai. Porque os outros dois filhos são reconhecidos por ele, foram reconhecidos, né? Uhum. Resultado está aqui? Aqui sim. Agora, quando você não quis ali com 20 e poucos anos, por que? Não te fazia falta? O que que é? Não, nunca me fez falta, não. Você tinha alguma revolta com isso ou não? Sempre tive. Até hoje ainda tem? Não, hoje não mais. Por que que você acha que isso tanto te fez falta? Bom, é devido... Hoje é bullying, né? Antigamente era gozação, né? Como assim? É, ia para a escola e o pessoal começava a dizer, certo, você não tem pai, né? E ficava naquela gozação toda, né? Então, aquela lei para mim era muito humilhante, né? Até mesmo quando era chamado na escola e os pais iam, menos o meu não ia. Dia dos pais, por exemplo, todos os pais iam, o seu não ia. Isso. Agora, me conta o seguinte, a sua mãe, ela sempre manteve essa informação de que esse homem era o seu pai? Sempre. Mas por que que surgiu a história do seu tio e se suspeita o seu pai? Fofoca. Simplesmente fofoca. Porque a mãe dele não gostava da minha mãe, certo? E aí você acabou pagando o preço por isso. Cairo Ceciliano, vamos acabar com essa dúvida, que o Fenelon convive há tanto tempo e muitas pessoas também, né, Fenelon? Porque quem convivia com você, eu convive com você, sempre acompanhava essa história, né? Você, particularmente, o que você acha? Eu acho 100% de que eu sou filho dele, porque minha mãe não ia mentir. Você confia na sua mãe? Eu confio na minha mãe. Cairo, e aí, traz o resultado pra gente. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante e os parentes do suposto pai é existente. Corresponde a 99,99%. Então, Cairo vai te entregar, é um documento científico que comprova que você é irmão biológico das duas pessoas que foram investigadas, né? Exatamente. Como eles são reconhecidos pelo pai, né, automaticamente, isso comprova que você é filho dele e que a sua mãe não mentiu. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Que tipo de mágoa é isso, o Fenelon? Fica calmo, meu bem. Tem alguma mágoa dessa história aí ou não? Não, não tem mágoa, não. Com esse exame agora, ele pode, né, dar entrada, colocar o nome do seu pai na sua certidão? Não, não quero. Não quer? Mas é uma possibilidade, você tem o direito. É, o direito seu de querer ou não querer, mas aí tá a prova. Se alguém algum dia falar alguma coisa, você tem um documento científico, né, Cairo? Que prova a sua paternidade. Absolutamente. Amigo, muito obrigado, né, que Deus te abençoe. Cairo, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela participação. Muito obrigado, pode sair por aqui. Pois é, você também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é mãe, se é irmão, quer esclarecer alguma história, porque infelizmente, né, como é o caso do Fenelon, existe muita maldade, né? Às vezes a pessoa pega uma fofoca e passa a vida inteira incentivando, fomentando aquela história e isso traz muito mal, principalmente quando envolve uma criança, um adolescente também. Então, você quer colocar a verdade à prova através de um exame científico, entre em contato com a nossa produção. O telefone é esse aqui, ó, 3254-9287, 3254-9287, tem o nosso WhatsApp também, o WhatsApp do Balanço Geral, vai aparecer na sua tela, 982-22-0016, conta a sua história pra gente, nós vamos fazer o exame lá no Laboratório Biocroma para tirar todas as suas dúvidas e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.